Que o espelho da minha alma reflita a tua luz Que o desejo do meu coração seja sempre para te agradar Que a minha canção seja eterna, que a minha adoração seja eterna Que o espelho da minha alma reflita a tua luz Senhor, Senhor, o céu do céu, o espelho da minha alma, necessita a Tua luz. Que o desejo do meu coração seja sempre para Te agradar. Que a minha canção seja eterna, Senhor, que a minha adoração seja eterna, Senhor. Senhor, Senhor, o céu do céu. Senhor, Senhor, o céu do céu. Senhor, 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 the love for Deus Que espelho da minha alma reflita a Tua luz Que o desejo do meu coração seja sempre para Te agradar Que a minha canção seja eterna, Senhor Que a minha adoração 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 seja eterna, Senhor Que espelho da minha alma reflita a Tua luz Que o desejo do meu coração seja sempre para Te agradar Que a minha canção seja eterna, Senhor Que a minha adoração seja eterna, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Amém. 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 Que a minha canção seja interna. Amém. Que a minha adoração seja interna. Amém. Amém. O espelho, o espelho, o espelho dos altos e céus. O espelho, o espelho, o espelho dos altos e céus. O espelho da minha alma desperta a Tua luz. Que o desejo do meu coração seja sempre para Te agradar. Que a minha canção seja eterna, Senhor. Que a minha adoração seja eterna, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor.